E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Opsalvagem E hoje a gente vai comer mais uma frutinha nova aqui no canal aqui do Opsalvagem E hoje a gente vai comer a fruta da música, a nova fruta da última atualização Estamos aqui junto com os três aqui, com o Fé Gustavo, com o Lourenço e também com o Lucas Estão participando aqui do meu vídeo Se você quiser participar dos vídeos aqui do Opsalvagem É só vocês comentarem aqui embaixo e bora gravar junto, tá gente? Me adicione no Roblox, tá? Evino Tobias Ou adicione um dos três aqui que vocês também conseguem vir aqui, beleza gente? Bom, então hoje a gente vai comer a nova fruta, gente, a fruta da música A fruta da música foi lançada nessa última atualização aí No Halloween Não dá pra ter duas frutas na mão, gente E agora a gente vai comer a fruta da música aqui, ó Vamos lá Vamos comer a fruta aqui, ó Lucas e o Lourenço estão dançando, tá engraçado? Ó, estão sincronizados, hein? Ó, gente, aí despertamos, comemos aqui Temos cinco golpes aqui Hum, 250, coisa boa Primeiro aqui é o Z Um de maestria Tem 50 aqui de maestria 100 de maestria 250 e 175, gente, é Vai dar um pouco de trabalho pra upar, gente Então vamos ter que começar aqui Vem, vem 2.200 É, não dá tanto dano, não Aí o que a gente faz? A gente pega o estilo de luta Deixa o NPC fraquinho E a gente só vai e termina o ataque, ó Beleza Conseguimos aqui uma estria, já Até chegar algum boy, gente Com os boys é mais fácil Deixa eu ver se o Jack não tá aqui Não, o Jack não tá lá Vai ter que ir nos fracos, né? Tá, vamos de novo aqui Vamos mais um aqui Calma Vamos lá Tá, mais um Opa, despertamos mais um agora Agora temos o fortíssimo Beleza Vou deixar ele fraquinho também Porque eu acho que não deve dar mais de 3 mil de galã Opa, deixei até ele bem fraco demais, hein? Vamos ver agora o golpe Ah, não sei quanto que deu de dano, não Vou deixar ele um pouquinho com mais vida Calma aí Ó, agora acho que vai dar pra tomar ideia Ah, dá 3 mil de dano Isso aqui dá bastante dano E o mais fraquinho só pra terminar com o Jack de Ouro Aí tá quase explotando já o terceiro golpe aqui O 100, né, gente? Essa frutinha aqui é bem Tem uma estética bonita também, gente Que nem a fruta da Goethe, gente Ah, essas frutas novas também Elas entraram com uma boa pegada, gente Tem golpes fortes São bonitas os ataques Primeiramente vamos despertar esses golpes aqui, gente Coisa mais chata de comer frutanoi, gente Vai ter que despertar todos os golpes 250 vai demorar um pouco, né, mas vamos lá 93, vou matar os 100 rapidão aqui Aí a gente já dá uns cortes pra pegar o resto Aí, tá, mata o NPC Vamos lá, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Já vai dar, calma aí Vai, mas leva mais um pouquinho só pra garantir Ih, beleza Pronto, agora temos o terceiro também despertado, gente Que é o C Vamos testar o C agora O que ele faz Deixar o NPC como fraco Ó, bem fraquinho agora Vamos ver Hum, legal Ah, esse ataque aqui é bom pra matar muitos NPC juntos, gente É só você juntar eles aqui, ó Vem aqui, ó Você chama esse Chama esse aqui E agora a gente ativa o C, ó Ó, que legal É, eles não morreram, né Mas receberam um dano bem forte É, não tancou os NPC Agora vocês vão terminar com o C aqui, ó Beleza Isso aqui é legal Lembra discoteca, gente Um globo assim no meio Tá, agora eu vou ter que desbloquear esses dois golpes aqui, gente Aí eu vou fazer um corte rapidão Assim que eu despertar esses dois eu volto aí, tá Então bora lá Música Bom, gente Despertei mais um golpe aqui Agora a gente tem o F Que é o voar, né Nossa, que voar diferente Você voa de lado Deixa eu testar lá num No voar isso aqui Olha, eu fico com o efeito de De raio em volta do meu corpo, ó Da hora Deixa eu ver se tem um elefante que tá ali, ó Não, o Jack não tá ali Ah, tinha que o Jack já tava ali Mas não tá não, gente Tem que testar nos mais fraquinhos aqui, meu Ó, gente Tô fazendo uma combinaçãozinha aqui, ó Cara, esse golpe aqui é muito forte, ó Ele consegue bater nos NPCs de longe Tipo, ele não chega a matar, né Ele não tanca Mas ele é bem forte Deixa eu ver se esse golpe aqui dá de tiro Ih, não tá dando não É só luzes, meu É só bonito, meu Mas pelo menos eu fiquei com um tipo de parede aqui Pra mim Desculpa Vai, vem cá, safado É Então mais ou menos é isso Bom, agora vamos upar mais um pouco E pegar o próximo golpe O último 250, gente Então bora lá Bom, gente Continuem aqui o pano, gente E consegui aqui despertar o último golpe Que que falta, gente Vamos ver aqui Vamos testar pra ver como que ele é Pegar uma altura grande aqui Vamos ver Eita Caraca Nossa, dá 6.200 de dano Dá dano demais Você ainda pode combar com o C aqui, ó Que é bem forte também, ó Olha isso E o X que é forte também Ah, mas eu sei que ele atirei com o X aqui errado Ah, não Não acertei não Ué, que estranho Agora que foi o X E termina aqui com o V Que é o mais fortão, ó E agora eles estão lascados Os NPCzinhos ali Não vai truncar não, cara Ih, ficou vivo Que safado Agora vai morrer Olha Ô, você tá safado, hein Agora foi Ó, então a gente Fizemos a meta aqui Gente, comemos a fruta da Música aqui A fruta nova aqui Da atualização Recente, né Quer dizer, uma das recentes A última foi a Goshi E despertamos aqui os golpes, gente O Z que faz isso aqui Essas luzes bem top Aqui você segura e faz isso Bem da hora O X não tem animaçãozinho Quando você segura Mas é um golpe bem forte Que você faz o jogador Perder uns 4 mil de dano O C que faz esse globo Aqui de discoteca Que bem da hora Você consegue atirar Em vários NPCz Ao mesmo tempo Isso aqui é muito bom Pra farmar, gente O V que faz Tem animaçãozinha Quando você segura, ó Tem essas Esferas aqui De música Aqui em volta E aí você solta E faz um mega Golpezão Que dá um dano Bem forte, gente Olha essa animaçãozinha Que da hora E o F Que é um voo, gente A gente solta esses Efeitos de música E a gente consegue Voar meio de lado Parece que a gente Tá surfando Bem doido isso aqui, ó Bom, gente Meta concluída aqui, né Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se gostou do vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos E até a próxima, Anitos Beijos aí Tchau, Vinha Tchau, Vinha Tchau, Vinha Tchau, Vinha Tchau, Vinha